Tô chegando aí, rapaziada Na arena dos meus sonhos Também sou vencedor, sou campeão Tô pegando todo na laçada E amarrando com o meu olhar E o meu chapéu de avá quebrada Vai levar o meu grito pelo ar Sei que um tombo às vezes dói Não tem problema, eu sou cowboy Eu sou um peão ganhando a vida Atirando esporas pelo chão Dentro do rodeio descobri minha paixão Sou cowboy, cowboy Sou cowboy De coração Tô chegando aí, rapaziada Na hora que o rodeio começa Bota cinturão, calça apertada E o coração querendo galopar Na arena dos meus sonhos Também sou vencedor, sou campeão Tô pegando todo na laçada E amarrando com o meu olhar E o meu chapéu de avá quebrada Vai levar o meu grito pelo ar Sei que um tombo às vezes dói Não tem problema, eu sou um cowboy Eu sou um peão ganhando a vida Atirando esporas pelo chão Dentro do rodeio descobri minha paixão Sou cowboy Sou cowboy Sou cowboy De coração De coração De coração De coração De coração, de coração de coração